Olá, bem-vindos à minha casa novamente. E hoje a gente vai fazer uma receitinha de ragu, o ragu da nona. E pra essa receita a gente vai precisar de carne de porco moída, carne de gado moída, cebola, tomate pelado, vinho tinto, cebola, cenoura, aipo, leite, alho poró, bacon, extrato de tomate, alho, e é claro, sal, pimenta e umas ervinhas, manjericão e tomilho. Bom, gente, vou começar esquentando a panela e botando um fiozinho de azeite de oliva. E vou botar o bacon. Aqui a gente vai começar a fazer o que os italianos chamam de sofrito. Cebola, aipo, alho poró, e a cenoura. Por último, eu vou colocar o alho. Isso aqui agora a gente vai deixar dando uma refogadinha aqui por mais ou menos uns 5 minutinhos. Agora, ele suou todo os legumes, já fez uma crostinha ali embaixo, e agora eu vou adicionar as carnes. A carne de porco, eu processei ela, tá? Porque eu não encontrei ela moída. E eu tô usando um filézinho pra fazer essa receita. Refoguei a carne, agora tá na hora de temperar. Sal, pimenta, as ervas. As ervinhas são muito importantes, viu? Agora, eu vou botar o extrato de tomate. O vinho tinto. E eu vou deixar secar esse vinho, pra botar o nosso tomate e o leite. O álcool do vinho já evaporou, e agora eu vou botar os tomates. É só um pouquinho, tá? Meia lata. E agora, eu vou colocar o leite. Vou fechar a panela, e isso vai cozinhar por mais ou menos uns 50 minutos. Bom, pessoal, eu cozinhei por mais ou menos uma hora. Eu disse 50 minutos, mas ficou cozinhando uma hora aqui o nome do nosso ragu. E agora eu vou mostrar pra vocês que lindo que ele fica. Esse aqui é um molho super coringa. A gente pode fazer uma massa, usar ele como um molho de massa, pra uma lasanha, uma polenta, pode rechear um pastel. O que vocês quiserem, isso aqui fica maravilhoso. E eu espero que vocês façam na casa de vocês, e usem a hashtag receitasdamariantônia, pra eu deixar lá o meu comentário e ver como é que ficou. Ok? E agora eu vou comer. Hummm. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o joinha e o seu comentário. Porque o seu comentário é muito importante pra mim. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.